Mesmo sendo vendido em apenas 7 concessionárias, o Nissan Leaf, carro 100% elétrico da marca, tem bons números no Brasil. Vamos conferir? Sucesso de vendas em todo o mundo, o Nissan Leaf atinge um número marcante no Brasil e segue acelerando, sempre de maneira silenciosa. Disponível em 7 concessionárias da marca japonesa, o modelo 100% elétrico acaba de completar 150 unidades comercializadas desde o seu lançamento no mercado nacional em julho de 2019. Com isso, o Nissan Leaf é um dos carros elétricos com a maior frota circulante em solo brasileiro e no acumulado do ano fiscal já está com 20% de participação no segmento de carros elétricos, que conta com veículos de 7 marcas diferentes no país. Este número é ainda mais marcante pelo fato do veículo de emissão zero ser vendido no Brasil em 5 estados e no Distrito Federal. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o Distrito Federal têm uma loja cada. Já no estado de São Paulo, são duas lojas certificadas para venderem o Nissan Leaf. Nos próximos meses, a Nissan pretende dar início à segunda fase do projeto de eletrificação no mercado nacional, de forma muito mais arrojada e contundente, segundo informações da própria empresa. O modelo 100% elétrico da Nissan já tem mais de 500 mil unidades vendidas em todo o mundo desde 2010, quando foi lançada a sua primeira geração. A atual segunda geração comercializada no Brasil incorpora os pilares da visão Nissan Intelligent Mobility, que tem como objetivo transformar a maneira como os carros são conduzidos, impulsionados e integrados à sociedade. O Nissan Leaf fortalece a liderança da Nissan em veículos elétricos e promove a expansão do segmento globalmente. O modelo é produzido em três países de três continentes diferentes e comercializado em mais de 50 mercados pelo mundo. O Nissan Leaf está equipado com um conjunto de tecnologias avançadas. Ele conta, por exemplo, com o inovador e-pedal, que permite ao condutor simplificar movimentos na hora de acelerar, desacelerar e parar o carro, pois pode utilizar somente o pedal do acelerador para todas essas ações. Para garantir a segurança dos ocupantes, o modelo vem com o Nissan Intelligent Safety Child, um escudo inteligente de segurança que integra diversos sistemas como alerta inteligente de mudança de faixa, sistema inteligente de prevenção de mudança de faixa e assistente inteligente de frenagem de emergência. Integra também controle inteligente de velocidade, sistema de advertência de ponto cego, visão 360 graus inteligente com detector de movimento, alerta inteligente de atenção do motorista, sistema do monitoramento de pressão dos pneus e alerta de tráfego cruzado traseiro. Música Música